Olá, tudo bem? Você está no canal Eu Tarou 7 com a Maria. Hoje a leitura é intuitiva e atemporal, portanto, preste atenção e pegue somente o que fizer sentido para você. O que você achar que não tem nada a ver, solta para o Universo, ok? Eu vou tirar uma energia, um arcano maior. Hoje de uma maneira diferente, nós temos aqui a Justiça, ok? A Justiça. O que a espiritualidade está querendo me dizer aqui? Primeiramente, é merecimento. Se tem alguma coisa para você, vamos por mais para cá, isso. Se tem alguma coisa que você está para receber um chamado de um emprego, um processo que está na Justiça, uma negociação, a Justiça será feita, tá? Porém, também, além da Justiça dos homens, de toda essa parte burocrática, nós temos a Justiça Divina. O que é nosso, o que é nosso, é nosso por merecimento. O merecimento está atrelado à lei da causa e efeito, ok? Vamos com o Oxo, que essa semana eu estou usando esse baralho. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, a Justiça, ela pode responder com um sim, mas dependendo de como a espiritualidade vê, para você pode ser não. Mas lembre-se que nada acontece conosco se não for por obra do Divino, ok? Eu tenho aqui o controle, a repressão. Mais uma, por favor, mais uma. Orientação. Nessa primeira parte, o que a espiritualidade está querendo me dizer? Transformação, a morte. Controle. Você estava sendo manipulado mentalmente por alguma pessoa, ou estava se sentindo manipulado. Você não estava sossegado, seria isso. Aqui, isso no seu passado próximo. No seu presente, você está se sentindo reprimido. É o 10 de paus. O 10 de paus também indica um término de alguma coisa, tá? Você está tão reprimido, tão cansado, que você vai se transformar, você resolveu mudar. Aqui eu tenho o 3 de ouros, a carta da orientação. Então, você sabe, já no 3 de ouros, que você está construindo uma nova ideia, um novo pensamento, buscando algo novo que te tire desse assédio mental, vamos dizer isso, desse roubo energético e dessa repressão que você está passando, ok? A carta da morte vem avisar que acontecerá essa transformação. Olha as 3 cartas do fundo do deck, 3 arcanos maiores. A morte, que é transformação. O mago significa, sim, que você vai dar esse novo início, que você vai sair disso. E a integração, que é a carta da temperança, tá? Você resolveu buscar a espiritualidade e escolher outro caminho. Vamos embaralhar mais um pouco. Vamos clarificar mais. Para que aquela carta do fundo do deck, né? Sabe o controle que, olha, além da ilusão, a fonte, consciência. Aqui, a espiritualidade, olha, 6 de ouros. A espiritualidade está me confirmando o quê? Que esse cansaço mental seu, você estava tão cansado que você resolveu parar e pensar, discernir, despertar. Tanto espiritualmente, como mentalmente, é a carta, além da ilusão. Você percebeu que existe alguma coisa muito além, muito melhor do que só correr atrás de matéria, tá? É o despertar espiritual também. No 10 de paus, você está passando por essa repressão, você vai sair disso, porque aqui eu tenho a fonte, eu tenho as de paus. É um novo começo. Você vai fazer um novo começo na matéria. Então, o que é que eu estou percebendo aqui? Você está saindo de um momento, de uma situação, de um emprego, de um projeto que estava te estressando, te cansando. Você estava se sentindo manipulado, você não podia expor suas ideias, você não podia trabalhar com tranquilidade, abrir seu coração. Você estava reprimido. O as de paus vem dizendo que você passou por esse despertar, que você caiu a ficha e que você vai começar de novo. No seu futuro, eu tenho essa nova construção com o as de espadas, que significa o quê? Um novo início, com uma mentalidade muito mais aberta, madura, consciente, sabendo o que vai acontecer. Ok? Além da ilusão, ó. Então, caiu essa, essa. Consciência. O que essa consciência está querendo dizer? Possibilidades. Muitas cartas de paus. Então, é matéria. Continua aqui a concessão. É matéria, é emprego, é projeto financeiro, tá? Cavaleiro de copas. Um novo, é o espírito brincalhão. O cavaleiro de copas, desculpa, cavaleiro de paus. Olha aqui, ó. Paus, 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 tá? Esse novo começo financeiro, profissional, indica o quê? Que você vai, olha aqui, ó, de espírito leve. Você vai começar do zero novamente, mas tranquilo, tá? Vai ser divertido, vai ser prazeroso. Seis de copas, o sonho. Não se prenda ao passado. Não fique sonhando. Ai, mas no fundo, no fundo, lá era bom. No fundo, no fundo. Não. Dê esse novo início profissional, mental. Se desapegue do passado. Não fique se iludindo, sonhando muito. Tenha os pés no chão, tá? Porque aqui termina com dois de paus. A carta das possibilidades. Você verá que nesse novo começo existem duas possibilidades, tá? Então, não fique sonhando muito. Não faça dessa nova escolha uma utopia, tá? Pense sempre nisso. Na sua consciência. Na justiça. Tá? Que vai acontecer esse novo começo sim. Somente mais uma espiritualidade. Olha aí. Só pra confirmar. A carta do carro. Consciência. É a carta do movimento. O carro é um movimento. Aqui no Oxo é um movimento. E um movimento rápido, tá? Então, essa justiça é por merecimento. O sofrimento. A repressão. A exaustão. Acabou, ó. Duas cartas somente que representam esse passado exaustivo. O resto é progresso, é novidade, é tudo novo, tá? Nova consciência. Nova visão. Além da ilusão. Tá? Vamos somar aqui os arcanos maiores. Eu tenho. Além da ilusão e consciência. 20 com 7. 2 mais 7 é 9. É a carta do Eremita. O Eremita representa também esse momento de recolhimento, de pensar e saber agir de acordo com o seu coração, o seu espírito, aquilo que a tua alma quer, tá? E fechando aqui, veio o carro. Sabe, gente, tem horas na vida da gente, eu escutei essa frase num dos vídeos aí que eu tava assistindo. Se te traz paz, faz bem. Agora, se tá te fazendo mal, não é pro seu bem, né? Então, às vezes, a gente tá num processo, num projeto, envolvido num emprego, né? Que tá tão difícil, o fardo tá tão pesado e às vezes a gente não tem essa coragem de mudar, de seguir adiante. Mas, às vezes, é necessário darmos um passo atrás pra caminharmos dois à frente, tá? E eu, com a minha maturidade, com tudo que eu já passei na vida, com todas as minhas escolhas. Eu sou uma professora aposentada. Quem é professor sabe que a gente passa por muitos perrengues. A gente se envolve com alunos que passam por problemas na família, por assédio. A gente orienta as crianças depois, quando você vai ver, essa criança se tornou um jovem alcoólatra, envolvido com drogas. Então, eu carreguei muito na minha profissão, muito fardo que não era meu. Eu vinha pra casa, muitas vezes, com a cabeça cansada. E hoje, eu vejo quanto eu deixei de dar atenção aos meus filhos, à minha filha, à minha família. Porque a minha vida era trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, muitas e muitas vezes, até oito, dez horas da noite, três turnos. E hoje, eu vejo que, na minha vida, faltou um pouco de consciência e de movimento. Muitas vezes, eu poderia ter feito o movimento para um caminho melhor. Eu não digo largar a profissão de professora, não. Eu digo diminuir a minha carga horária, viver um pouco mais, me divertir um pouco mais, curtir um pouco mais a minha família. E não fazia isso, porque, como mantenedora da casa, como era eu e eu, ou eu trabalhava, colocava comigo em casa, ou eu passeava. Então, pra quem aí é solteiro, tá começando a carreira, pense, tudo vale a pena mesmo? Vale a pena essa estafa mental, esse cansaço físico, essa perda de peso, essa olheira que eu tô de não dormir direito, vale mesmo a pena? Uma coisa eu te digo, dessa vida não se leva a nada, só se leva as coisas do coração. Ok, meus queridos? Vamos tirar uma mensagem da magia das bruxas. E repetindo mais uma vez. Essa leitura é atemporal, intuitiva. É como se fosse mesmo um recadinho da espiritualidade pra você, tá? Se não ressoar com o seu momento, se você não estiver passando nada disso, deleta, joga pro universo, deixa pro colega, pra aquela vizinha chata, né? Aquele cara grosseiro que atendeu na padaria, e assim por diante. Mentira, mentira, gente. A gente não deseja nada pra ninguém, não. É só soltar pro universo que o universo se encarrega, né? Ó, vou tirar uma daqui pra vocês. Espelhos. Lembra que é muito comum o que é ruim parecer bom, e o que é bom parecer ruim. Por isso, tome cuidado com as aparências. Mudanças. Quando a mudança chegar de uma forma dolorosa, mas necessária, você só vai encontrar felicidade se souber se adaptar a ela. Eu acho que o recado foi dado, né? Mais um de brinde. Escolhas. Eles estão pedindo pra mim ler. Todos nós temos escolhas, e assim a vida se modifica encolhendo ou se expandindo em proporção à sua coragem. Por isso que eles pediram pra ter a outra, porque a afirmação e a confirmação da leitura veio com a carta das escolhas. Só o próprio título já diz. Escolhas, né? Mudanças. É o carro. Você é que faz a mudança. Espelhos. Não se iluda com as aparências. Escolhas. Possibilidades. Faça a sua escolha. Amigos, é o que eu tenho pra vocês hoje. Graça e paz. Gratidão. Namastê. Amor no coração. Muita, muita paz. Que Jesus Cristo te acompanhe. Amém. Beijos.